Olá, meu nome é professor Santiago Paes e começa agora mais um 1 Minuto de Ciência Aplicada. Roda a vinheta! O tema de hoje é, o que se recomenda fazer 30 minutos de exercícios físicos diariamente? Mas antes de falar sobre isso, convido a vocês a estarem se inscrevendo no nosso canal e ficarem por dentro das dicas que a ciência nos traz sobre proteção e exercício físico. 30 minutos de exercícios físicos moderados diariamente, como por exemplo uma caminhada, estão diretamente associados à redução do desenvolvimento de doenças cardiovasculares, devido a, por exemplo, a redução da pressão arterial ao longo do dia. Contudo, é importante acompanhamento profissional para se obter esses benefícios. Saiba mais sobre isso acessando o nosso site. Se você gostou desse vídeo, dê um like, comente, compartilhe e nos siga em nossas mídias sociais. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.